o interior assim bacana né show de bola o lugar top para quem gosta do interior assim é muito massa né curtir a paisagem curtir tudo aí pessoal é show de bola mesmo é um pouco distante do centro de indaial aí mais ou menos cerca de 15 20 quilômetros contando do centro aí talvez até mais mas a visão é para ela vale a pena né a galera que gosta de bike eu não tinha encontrado nenhum mas agora que tu voltando já encontremos um casal aí ó fazendo pedalada e a poeira solzinho é lindo mas também no interior estrada de chão dá uma poeira passar a patroa aí né tá arrumado nesses buracos tá arrumado aqui se você sai de um cai no outro e vários buracos aí e 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 aí o lugar chique né tirou assim é lindo né passear uma andada aí se diverte bastante né pessoal para mim parece que eu demorei muito mas para tu voltar parece que é rapidinho que pode né e aí e aí e aí e aí parece que é plane mas vai subindo aos pouquinhos e aí 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 eu já sei um pouco da vida aí é e aí 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 Neste local, e bora nós pessoal, vamos voltar de novo para centro, e ai quem gosta de estrada assim ó, para andar, agora a tarde, será que tem buraco ó, chacra linda né, mas um lugar bem bacana aqui ó, tem o pé de calipio ó, o pé do calipio, o cara para fazer lenha, fazer baracão né, o cara pode usar ai dependendo do calipio né, fazer cerca né também né, o calipio bom dura tempo né, o calipio, olha fica show de bola né, dá aquela réstia ou flé, como é que se diz, é uma réstia assim, ela pega com parte d'água, das árvores, fica bem bacana ai, ó pode ver que eles estão descendo ali para vir, parecia que era meio plano né, como o chão engana, por isso que tem o nome é Varno Alto, chegando a parte dos arrozal rio, botei o vídeo para filmar o contrário agora, tipo o filmei quando veio, não dá de mostrar tudo né, e assim também fica bacana, daí mostra para o outro lado também ó, vai ver que o arrozal é bem grande ai ó, beleza gente, tem o tempo, um vai dizer, ah já filmou, já filmei mas, de frente aqui não ficava só o lado do morro aqui né, e ai não dá para enxergar muita coisa, mas é assim dá de enxergar melhor, o arrozal no bairro Varno, é show de bola aqui ó, e a estrada, apesar de ter uns buraquinhos, fica lindo ó, na beira do arroz, né, tem um, vamos ver um pouquinho assim ó, olha aquela bica ali ó, água na beira ai ó, eita nóis, olha só ó, muito massa, e é isso ai pessoal, chegando mais o fim de um vídeo ai ó, mostrando aqui no bairro Varno, não saia sem deixar seu like, sem deixar seu comentário, e me segue ai pessoal, nas redes social ai, espero que tenha gostado do vídeo, fazendo mais vídeo no interior ai, porque já mostrei bastante da cidade né, mas e não saia sem deixar seu like compartilhar sem me seguir ai, valeu pessoal, um abraço, até mais vamos lá, vamos lá vamos lá